E aí pessoal que acompanha o canal, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, estamos aqui nesse dia lindo que o Senhor nos deu hoje, deixa eu focar aqui no céu, olha só pessoal, e olha só que imagem linda, né Roberta, dos nossos aqui, os bungavilhos, olha como é que está o nosso bungavilho aqui, olha isso pessoal, olha aí Roberta, que coisa bonita, né? Bom dia gente, eu estou cansado assim, porque nós já gravamos outro vídeo aí, que inclusive vocês vão ver aí no canal, e aí a gente já andou para caramba, mas isso é bom para atividade física, eu confesso que estou um pouquinho sedentário, e aí acaba cansando, e hoje eu quero fazer pelo menos uns três vídeos, e aí a gente está nessa maratona desde manhã cedo aí, bungavilho lindão, como eu falei para vocês, deixa eu respirar aqui pessoal, que está difícil, olha aí as folhas caindo aqui, depois o seu anísio recolhe essas folhas, e aí a gente faz a compostagem, né? Como eu falei para vocês, a gente tirou o excesso do hibisco que estava ali, olha, no toco da nossa caixa d'água, que já tinha tanto, tanta planta aqui, que não dava nem para caminhar pessoal, aqui olha, aí a gente tirou todo o excesso aqui, tem esse pé de murici aqui também, que estava atrapalhando a fiação, aí pegou, aí pegou e enfiou o galho aqui, olha, está vendo aí, olha, um galhão, e está voltando tudinho aí a planta, está ficando bonito, e agora a gente vai mostrar aqui para vocês, as plantas aqui, na chácara da minha mãe, tá pessoal? Então, vem comigo, que ela só tem planta bacana, já deve ter falado aí em algum vídeo, que ela cuida muito bem das plantas, né? Deixa tudo no jeito aí, ela tem talento para isso, ela sabe cuidar das plantas, inclusive algumas plantas nossas, né, Roberta, que estavam morrendo, a gente trouxe para cá, ela ajudou a recuperar... Eu tenho que dizer que ela é a médica das plantas. É a médica das plantas, sim. Quando uma planta... Eu não sei cuidar, gente, eu confesso, quem entende de tudo é ele. Ela não entende de tudo também, não. É, ele pesquisa mais que eu. E quando uma... Eu gosto de orquídea, eu faço tudo e não consigo manter, quando eu não consigo, eu venho e corro para ela. Aí ela corre aqui para a mamãe, a mamãe dá uma arrumada aí, trata e consegue arrumar tudinho, e a gente vai mostrar todas as plantas delas agora aqui para vocês, pessoal. Está ali, a nossa chácara é ali, olha, e a mamãe mora bem aqui na frente, né? E aqui também é muito bonito aqui a chácara dela, e a gente vai mostrar isso daí para vocês no vídeo agora. Portanto, já vai deixando o seu like nesse vídeo, que o like é importante para fortalecer o canal. Está certo, pessoal? Comente, compartilhe esse vídeo, e se você está assistindo esse vídeo, já assistiu outros vídeos, tem muita gente assistindo os vídeos, não é, Roberta? Que ainda não são inscritos aqui no canal. Inscreve aí, gente. Pois é, então já desce o dedo aí nesse botão de se inscrever, está certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, e é isso. É verdade. E tem muito vídeo legal aqui, pessoal. Tem muito vídeo bacana aqui da chácara, que a gente mostra tudo aí para vocês. Vamos dar um passeio aqui, mostrar as plantas da mamãe aí agora. Está certo? E vamos lá. Olha aí, pessoal. Começando por aqui, olha. Olha só essa planta aqui dela. Olha que linda. Eu mostrei aquela minha lá para vocês. Ela é de uma folhagem um pouco maior. Essa daqui, ela já te patrofiou, né, Roberto? Ficou menorzinha. E olha como elas ficam bonitas, ó. E ela aqui utiliza também aquele substrato. Só que a mamãe tem alguns truques aí para as plantas dela. Ela pesquisa muito também. Pesquisa bastante. Assiste muito aí o canal da Fran, outros canais da Fran Adorno. Olha esse vaso aqui. Olha essa samambaia. Essa samambaia aqui, salvo engano, tomara que eu não esteja falando bobagem. Mas ela é a samambaia correntinha. Por quê? Mostra aqui, Roberto. Coloca no um aqui e mostra aí, ó. Olha só, pessoal. Está vendo aqui, ó? É tipo uma correntinha aqui, ó. A folha dela daí, ó. Estão vendo? Aí ela solta essas ramas aqui, ó. Fica tipo uma correntinha. E ela está muito bonita e muito fondosa, essa planta aqui, ó. Daqui a pouco ela vai ter que começar... É, ela vai ter que começar a tirar um excesso aqui, ó. Olha aqui, Roberto. Aqui já está cheio de mudinha, ó. Mostra aqui. Por exemplo, essa daqui, ó. Isso daqui já é uma mudinha, ó. Quer ver? Deixa eu puxar aqui, ó. É que elas se entrelaçam, o galho delas... Parece cabelo. É, parece cabelo. Olha só. Aqui já é uma muda, ó. Se eu puxar, ó. Já veio, ó. Com facilidade. Aqui, ó. Já dá para fazer uma muda. Está vendo aí que saiu com toda a raiz, ó. Inclusive, eu puxei aqui. E já vou fazer uma mudinha dessa samambaia aqui. Então, como ela está carregada e ela ainda não tirou o excesso dela, ó. Tem bastante muda aqui, ó. Dá para fazer bastante muda. Essa daqui eu vou até deixar aqui. Que eu vou fazer aí uma muda. Aqui, ó. São outras... Plantas aqui, que eu não sei o nome dessa planta aí. Se você conhece, deixa aí nos comentários. E aqui, pessoal, é uma espécie de uma samambaia com uma folhagem mais larga, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. São vários tipos de samambaia que tem, ó. Essa daqui tem uma folha mais fina. E eu vou mostrar uma curiosidade aqui para vocês, ó. Vem cá, Roberto. Aproxima bem. Vocês estão vendo isso daqui, ó. Olha aqui, pessoal. Está vendo essas bolinhas aqui, ó. Isso daqui tudo, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Isso daqui é semente. Eu acho que isso é semente. Olha isso daqui, ó. Está vendo aí, ó. Dá para ver. Cada bichinho desse daqui é uma semente. Aí você tira e enterra essa folha. Começa a nascer. E nasce um monte, né? Aí aqui, ó, ela tem os bambus, né? Olha o bambu aí, o bambu tal. Aqui, gente, todas as seis da manhã e seis da tarde se reúne uma... É, aqui dormem muitas andorinhas, gente. Dormem muitos pássaros aqui nesse pé de bambu, ó. É lindo. Fica tomado de pássaros, é lindo. Tanto no final da tarde quanto no nascer do dia aqui, ó. É muito lindo. Olha só, vim para cá, Roba. Tem outras plantas aqui, ó. Isso daqui é um pé de tangelina. Olha só aí, ó. Que cheira, Roberto. Olha só. Muito cheiroso ali, ó. Aí, em outras regiões do Brasil, conhece como... Mexerica. Como pocã, como... Como é que fala? Eu só conheço mexerica. Mexerica, pocã, bergamota, né? O pessoal fala. Tem vários nomes aí. Aqui, ó. É hibisco. Olha o hibisco aí dela, bonito também. E aqui já é uma outra planta que nasceu aqui, ó. É só de cor diferente. Que está saindo do pé ali, ó. Isso daqui tem um nome. Eu não estou lembrado do nome dessa daqui agora. Exória. Isso daqui é exória, ó. E o galho está vindo já ali do meio, ó. Dessa exória que está intruso aqui no meio dos hibiscos. E aqui é o hibisco vermelho, ó. E aqui é uma outra espécie de hibisco. Que esse daqui é o hibisco crista de galo, ó. Que ele tem esse tom marfim. Né? Olha só que lindo, pessoal. Um tom marfim. Aí mistura aqui, ó. E aqui tem outras plantas também, ó. Outras plantas. Acho que daqui é outro taz de tangerina. Tem os coqueiros aqui. Agora bora mostrar as plantas dela aqui, Roberta. Bacana. É. Vamos para cá. Vamos voltar aqui para... Para a garagem aqui, ó. Aqui tem várias outras plantas aqui. Essa daqui ela me deu. Inclusive eu estou plantando lá. Ela é muito bonita também, ó. Eu não sei o nome dela. Mas... Se souber, deixa aí no comentário. Se souber, deixa aí no comentário. Aqui ela plantou, ó. Mesclou aqui, ó. Mesclou o dólar, né? Com um pé de... Isso daqui é um antúrio. É um tipo de antúrio. Eu acho que esse antúrio aqui, ele... Ele dá essa flor branca. Olha aí, ó. A flor desse antúrio aqui é uma flor branca. Olha só que bonito. Ela está abrindo aqui, ó. Tem tipo essa liguinha aqui. Mostra aqui mais perto, Roberto, ó. Esse antúrio branco aqui. Aí aqui tem mais... Dóla. Esse daqui é um outro pendente de dóla. E olha o segredo aqui, ó. Já vou dar um spoiler aqui do segredo que eu ainda vou fazer um vídeo com a mamãe só mostrando a receita aí, ó. Está vendo aqui isso daqui, ó? Carvão. Carvão, gente. Isso daqui é uma manha também que a mamãe tem para ajudar as plantas dela. É? Isso daqui é um pé de biribá. Temos muitos açaíes. E aqui, ó. Tem esse pendente aqui, ó. Que eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo esse pendente aqui. Ele tem esse... É. Ele tem esse tom meio esverdeado com... Com lilás. Com lilás. Não, roxo. Roxo. E cai, fica lindo também, ó. Aqui tem um pé de limão. Aqui é um outro pendente, ó. Um outro pendente aqui. E é de outra... Olha, é correntinha. Aqui é correntinha, ó. Correntinha. Ó. E aqui são as orquídeas dela, ó. Que ela cultiva. Não sei se é orquídea ou é um tipo de bromélia isso aqui. Deixa aí nos comentários, ó. Aí ela coloca aqui, ó. Que são plantas mais aéreas. Está vendo esse musguinho aqui, Roberta? Mostra aí para o pessoal. Isso daqui tudo ajuda elas a crescerem, ó. E aqui, ó. Que é uma espécie de cactos, eu acho. Não sei o que ela plantou. Não sei se é uma suculenta também. Aí colocou esse vasinho aqui de barro. Tem outro pendente aqui arriando, ó. Olha só aqui, ó. E aí ela vai mesclando, pessoal. Tem muito... Aproveita aqui o tronco da árvore, ó. E vai só arrumando. Esse murici aqui que até morreu, esse murici. E aí ela não mandou derrubar. Deixou aqui. E está descendo aí, olha aí, ó. Acabou ficando como suporte para as plantas. Essa daqui foi eu que dei para ela, ó. Olha o que ela fez. Eu nem sabia que dava para fazer pendente com isso daqui. E ela ri, ó. E aí vai fazendo aqui. Isso daqui também sai uma flor, pessoal. Muito bonita essa planta aqui, ó. Olha que lindo essa daqui. Isso daqui é perfurado. Um dia desse eu estava até assistindo no canal da Fran. Ela mostrando e ela falou o nome dessa planta aqui. Só que eu não lembro agora. É um tipo de antúrio também, não sei. Aí tem bastante aqui, ó. Ela faz muita mudinha dessa planta aqui, ó. E essas samambaias aqui, tudo ela trouxe para cá para cuidar. Essa samambaia aqui era minha. Ela trouxe para cuidar. Ela estava praticamente morta, seca. E olha ali, ó, como é que ela já estava. Porque era lá da outra casa. Da casa. Como a gente viajou e passou muito tempo fora, né, Roberta? Essa aqui é casca de pinos, ó. Que ela coloca, ó. Não joga, tira. E apodrece e fica bacana. Aqui tem outra samambaia que ela está recuperando. Tem até casca de ovo aqui, ó. Olha ali, ó. Está vendo a casca de ovo aí? E aí mistura aqui. Essa correntinha aqui já é uma corrente maior. Olha aí, ó. Tem um nome que o rapaz já esqueceu. Tem um nome. Olha que lindo, gente. Como é que fica igual uma... É. Olha. E aqui ela vai formando as folhas, Roberta. Fica tipo uma rosa, olha aí, ó. Está vendo aí o detalhe, ó? Muito bonito. Esse daqui eu tenho um também que está recuperando lá. Está vendo aí, ó? E aqui ela plantou. Também solta uma flor bonita. Esse daqui são as rosas do deserto, né? Ou planta do deserto, flor do deserto. Ela faz bastante muda. Inclusive, vou mostrar para vocês ali, ó. Olha aqui, ó. Outro pendente aqui que ela utilizou, olha aqui, um tronco, ó. Aí pintou o tronco. Mostra aqui, Roberta. Embaixo. Está vendo? O tronco de madeira, olha ali, ó. E aqui tem um vaso, ó. Ela aproveitou uma bacia de inox. E aí a ria, a flor, fica muito bonita, pessoal. Muito bonita. Aqui temos outro rosa do deserto. E aqui é outro antúrio, ó. Esse antúrio aqui já é um antúrio rosa, ó. Está vendo aí, ó? Lindo. Aí a gente tem outra florzinha aqui, ó. Essa plantinha aqui, essa florzinha aqui, Roberta, é uma rosa. Ela solta um perfume. É uma rosa bem, assim, do botão bem pequenininho. Quando ela floresce, ela fica muito bonita. Tem outro pé aqui, ó. Gente, eu só peguei. Que cheiroso. Está seco. Cheira muito. Um cheiro bom. É muito cheiro. É muito cheirosa ela. Olha, está sequinho, mas só de tocar. Muito cheirosa. E olha aqui, Roberta. Que cheiro gostoso. Tem outra aqui. Inclusive, pessoal, mostra aqui. Olha só. Tem vídeo aqui, ó. Nesse ambiente aqui da chácara. Foi onde a gente fez a festa de 15 anos da nossa filha Alice. Inclusive, tem um vídeo que eu postei aí. Depois vocês vão lá. Foi muito bonita a festa aqui. Aqui na chácara. Dá para fazer aí uns eventos legais aqui. Eles não alugam para evento, né? Mas a gente fez a festa de 15 anos da Alice aqui. Olha aqui, ó. Um outro antúrio aqui, ó. E aqui são as 11 horas, ó. Daqui a pouco elas começam a abrir as 11 horas. Agora, olha só. Essa daqui está aberta, Roberta. Mostra essa 11 horas aqui, ó. Aproxima mais aí. Olha só, pessoal. Como está bonita. Linda esse pé de 11 horas. Tem bastante 11 horas aqui. E aí, aqui, ó. Já tem um outro tipo de bungavilha, ó. Esse bungavilha aqui, ele é um rosa-choque. Diferente daqueles que a gente mostrou para vocês ainda há pouco. Aqui é palmeira imperial. Aqui é palmeira rabo de raposa. Olha aí, ó. Olha a palmeira rabo de raposa aí, ó. E aqui são as palmeiras imperiais, ó. E agora a gente vai mostrar aqui, ó. Isso daqui, ó. É crista de garra. Eu até que vim aqui pegar para fazer muda, porque as nossas morreram todas. Sim, né? Em casa tinha bastante. É, tinha bastante. Aqui é um tipo de alamanda, olha. Amarela, né? Aqui é outra roseira, ó. Ela tem muitas roseiras. Ela gosta muito de rosa. E olha só essa planta aqui, Roberta. Mostra aqui, ó. Está vendo aqui? Deixa eu mostrar aqui, me dá aqui. Segura aqui, ó. Olha só, pessoal. Que flor bonita aí. Eu não sei que flor é essa daqui. Mas se vocês souberem, deixa aí nos comentários também. E aqui começam as rosas do deserto. Aqui é uma outra rosa, ó. Outra espécie de rosa. Olha só isso aqui, ó. Olha como está bonita. E aqui é uma rosa mais vermelha, que é aquela rosa de floricultura. Olha só aí como é que ela está, ó. Estão vendo aí, ó? Linda, linda, linda o botão. E cheira para caramba. Muito cheirosa. E aqui já é, ó. As rosas do deserto aí, ó. Essa daqui é a rosa, com tom meio esbranquiçado. Na frente. Aí tem outras plantas aqui, ó. Essa daqui é muito bonita também. Esse daqui é um tipo de brotinho, né, Roberta? Olha que lindo. E daqui é uma outra rosa também. E aqui já é outra espécie, ó. É a de rosa do deserto. Essa daqui já é um tom mais vermelho. Um vermelho mais intenso. Espera aí, Roberta. Afasta aí para o sol bater aqui e mostrar, ó. E aí ela cuida tudinho aí, ó. Coloca o substrato, carvão. Outra rosa do deserto aqui, ó. Essa daqui já é um tom rosa mais diferente, ó. Estão vendo aí? Aqui é outro pé de bunga vilho. Está muito bonito também. E aqui tem uma outra rosa do deserto aqui, ó. Não, essa daqui já é diferente. É um tom vermelho com... Com rosa no meio aí, ó. Está nesse vaso grande aqui. Que tem uma 11 horas híbrida. Olha aí, ó. Que é vermelhinho com amarelo. Ó, estão vendo aí? Olha aí, ó. Um tom de vermelho com amarelo. Ela tem mais 11 horas. E esse daqui é um... Bunga vilho bonsai. Branco, ó. Que aí ela tem uma técnica aqui de poda. Que vai podando e ele fica um bunga vilha não. Ou um bunga vilho bonsai. Né? Olha aí, ó. É tipo um bonsai aqui, bem leve. Tem outra espécie aqui de bunga vilha, ó. Bonsai também. E aí a flor é menorzinha, ó. Está vendo aí, ó? Bonsai. E aqui a rosa do deserto branca. Olha só, pessoal. Que linda. Olha aí, ó. Estão vendo aí? Que já é uma outra plantinha que nasceu aqui. E aqui 11 horas... Laranjada. Olha só que linda aqui também, pessoal. E aí tem uma outra... Outras espécies aqui de 11 horas. Essa daqui é mais rosa choque, ó. Estão vendo aí, ó? E aqui tem... Outras plantas que eu também não sei o nome. Olha só essa daqui, ó. É a mesma daquela que eu mostrei ainda há pouco. E aqui uma... Cor lilás aqui, meio lavanda, né? Tem outras plantas aqui, ó. Outra rosa, pé de roseira aqui. Essa daqui eu acho muito linda. Inclusive, ela fez um... Um pé para mim. Eu não sei nem por onde está. Deve estar por lá. Aqui são mais orquídeas, ó. Que nasce com musguinho aqui. E vai nascendo também da flor muito bonita. Aqui, ó. Tem essa outra planta aqui que solta essa flor linda aí, pessoal. Olha só que flor bonita. Inclusive, vou até fazer uma foto aqui, ó. Aqui é um outro pé... De planta com flor. Mais 11 horas aqui, olha aí, ó. Muitas 11 horas. Muitas 11 horas. Olha aí, pessoal. E aqui ela pendura no coqueiro, ó. O coqueiro carregado de coco. Ela vai pendurando. Está essas cavidades aqui, ó. Aí ela vai só engatando aqui. As plantas, olha só. Aqui é outra flor. E tem bastante. Esse vídeo está ficando longo. Eu ainda vou mostrar mais plantas aqui dela no outro vídeo. É, está nascendo sua vaca aí, ó. Chicória também, né? Tem bastante nascendo aí. Né, Roberto? E aí a gente vai fazer um outro vídeo mostrando mais plantas aqui. Que esse daqui já está ficando longo. Tá bom, pessoal? Então, pessoal. Esse daí foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, já vai deixando o seu like. Comente. Compartilhe esse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aqui para receber todas as nossas notificações. Ativa o sininho. E é isso. No próximo vídeo a gente mostra mais coisas aqui da chácara dela. Vamos fazer um outro vídeo aqui mostrando mais coisas. Está certo, pessoal? Então é isso. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.